Eu te convido a fazer essa oração comigo, uma oração que vai te acalmar, te trazer paz, em nome de Jesus. Senhor, neste momento eu te convido para vir fazer morada em meu coração. Desejo que tu sejas o centro de tudo, da minha casa, da minha família, do meu trabalho, da minha vida. Sei que tu tens o melhor para mim e mesmo que eu não entenda, que eu não consiga entender os teus propósitos, mas eu sei que tu tens o melhor preparado para a minha vida. Acalma o meu coração, Senhor. Acalma a minha mente. Retira de mim todo medo, angústia e ansiedade. Me ajuda a ser forte e corajoso. Eu sei que estás comigo e creio que toda tempestade irá passar e eu serei vencedor em Cristo Jesus. Amém. Se você fez essa oração comigo agora, declare e confirme o seu amém aqui nos comentários. Compartilhe com uma vida para que ela também possa estar fazendo esta oração. Deus te abençoe.